Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga de Jorel. No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês e lendo com vocês o patch note aqui das notas de lançamento que teve agora no dia 12 de 5 de 2022. Então se esse assunto te interessa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha TTV barra Liga de Jorel. Você me encontra lá de segunda a sexta das 11 até o final da tarde. Demorou? Então tamo junto e bora pro vídeo! Agora eu vou ter um começo. Então rapaziada, pra você acessar essa aba aqui que eu tô te mostrando é só você clicar no primeiro link da descrição, o link do primeiro comentário e nós vamos sem enrolação aqui ó, dia da comunidade da sexta temporada ou seja, toda temporada vai ter um dia da comunidade e nesse dia vai ter muitos bônus, promoções e tudo mais a gente vai ver aqui. Então, todos os jogadores que embarcarem durante o dia comunitário da sexta temporada receberão a bandeira exclusiva do dia comunitário da sexta temporada e o emote bônus Wing Flap. Certifique-se de hastear essa bandeira quando usar pá. Então eu acho que pra você tá ganhando um emote, você vai ter que hastear a bandeira. Dessa vez o multiplicador de renome estará nas mãos dos jogadores. Faça um tweet usando a hashtag Sea of Thieves Community Day para ajudar a aumentar o grau de emissário da comunidade e multiplicar o renome e ganho por todos os jogadores nos mares acelerando essa escalada pelos 100 níveis da sexta temporada. Ou seja, eles vão estar aumentando as multiplicações de reputação conforme o engajamento da comunidade mundial do Sea of Thieves. Então tudo que você for fazer durante esse dia, faça um Twitter postando tipo Sea of Thieves Community Day. posta uma foto lá porque quanto mais gente tiver fazendo isso mais multiplicação vai ter nos bônus de renome. De renome isso, não é de gold. De renome isso. Todos os jogadores também poderão ganhar ouro e reputação em dobro ao longo do dia. Isso daí é o dia todo, desde o início do dia até o final. Dirija-se ao Barret Emporium para encontrar uma variedade de itens à venda com grandes descontos. Então nesse dia eles vão deixar alguns itens em promoção no Emporio Pirata. Então para você que está juntando para comprar algum item, reza para o teu item colar com desconto lá na loja para você comprar. Sintonize com streamers participantes no dia da comunidade e ganhe Banjo da Fênix Dourada. Acesse nossa página Twitch Drops. Então rapaziada, é o seguinte. Você, meu querido streamer do Sea of Thieves, você vai poder dropar item durante o dia 14. Então todo mundo que estiver fazendo live do Sea of Thieves com o drop habilitado vai poder dropar o Banjo da Fênix Dourada. Vocês, Liga do Jorel, eu também vou estar dropando no mesmo dia o Banjo da Fênix Dourada assim como os outros drops também. Então a gente vai estar dropando normalmente igual qualquer um que estiver jogando o Sea, beleza? Lembrando você que esse Banjo já foi dado. O Banjo da Fênix Dourada já foi dropado e a gente vai dropar de novo. Por fim, visite a loja de produtos Sea of Thieves para uma venda comemorativa com produto sótico com desconto de 30% usando o código Community Day na finalização da compra. Haverá também uma camiseta exclusiva do Dia da Comunidade da sexta temporada disponíveis apenas para compra no dia. Então rapaziada, isso daqui são produtos da loja. São produtos físicos, tá? São produtos... Blusa, caneca, cards... É, eu acho que isso aqui é... Eu não sei o que que é isso. Eu acho que é um... Eu acho que é um enfeite mesmo, né? Tem um monópole. A caneca, olha a caneca que legal. Olha essa mesa, tio. Enfim, mano, tem muitos produtos legais aqui. Olha esse shortinho da lenda pirata. Tá maluco? Então, tem bastante coisa legal aqui na loja, mas assim, você vai pagar em dólar, né? Então, eles acabam que... Não sai tão barato pra nós assim, né? Todos esses itens. Maravilha? Sobre os Twitch Drops. Então, continua a desbloquear ainda mais cosméticos ao longo da sexta temporada com os Twitch Drops. Fique ligado nos canais sociais do Sea of Thieves para descobrir quando os Twitch Drops estarão ativos para streamer parceiros, permitindo que os jogadores ganhem mais itens do conjunto Twilight Hunter, ou Caçador da Aurora. Agora, esse Twitch Drops aqui, ele é mais pra frente, tá? Mas eles já estão falando aí que vai rolar. E aí, chegamos aqui no Emporio Pagatá. Olha a boquinha do peixe, meu parceiro. O novo traje, né? O novo set aí que chegou nessa atualização do Emporio Pirata. É do peixe-leão. Então, vai vir traje, armas e o barco também. Com proa de colecionador e a vela também de colecionador. É bom. Então, como a gente falou aqui, o peixe-leão. Além da fantasia do peixe-leão e as armas do peixe-leão. Temos o Hurdy-Gurdy. A gente vai poder comprar uma viela de roda do peixe-leão. Além de uma coisa muito legal que chegou aí, ó. Os emotes de bichinho de estimação. Que a gente vai ver na atualização, no vídeo de atualização. Eu vou mostrar todos esses itens lá pra vocês. Tudo bonitinho. No próximo vídeo que sair no canal aí. Os jogadores podem escolher entre o Pocket Rat Bigodudo. Ou um Pocket Crab Beliscado. Ou seja, vai ter dois emotes. E cada emote vai ter variação de quatro. Eu acho que são quatro variações cada emote. Então, se você comprar os emotes do caranguejo. Você vai ter quatro variações com ele, tá? Não são quatro emotes. São quatro variações. Ou seja, você vai apertar quatro vezes pra fazer o emote. E ele vai fazer quatro vezes diferente. É isso. Emote esconder baú de brinde. Então, esse é o emote do baú. Que a gente viu também no vídeo de ontem. Que vai dar de graça aí no Emporio Pirata. Então, pra você pegar. Easy peasy. Só ir no Emporio Pirata e pegar de graça lá. Agora, a gente vai falar dos itens cosméticos normais. Então, o conjunto de Jade. Ventos do Leste. Pra você que não sabe. Tem um conjunto de Jade. Que é o conjunto do Ashen Dragon. Só que verde. Esse conjunto do Ashen Dragon. Só que verde. Chama conjunto Ventos de Jade do Leste. Ou Jade do Vento do Leste. Ou na tradução aí. Jade. E você vai conseguir comprar tanto as armas, vestuário e componente de navio. Que já foram recém introduzidos. A gente já pegou o olho do alcance. E aí, vai dar o resto das armas agora. Beleza? Além da tatuagem dos Aventureiros Sombrios. Chegou item novo na Fortuna de Atena. Então, agora lá na Fortuna de Atena. Você consegue comprar a Dark Adventures Tattoo. Lá embaixo na Fortuna de Atena. Beleza? Então, isso aqui você vai comprar por... Acho que isso aqui tá uns 900 mil essa tatuagem. Beleza? Melhorias das jogabilidades. Vamos lá. Como o ritual de invocação de Shoddy Deep chegou ao fim. Os Megalodons retornaram aos seus padrões de comportamento habituais. As tripulações podem, mais uma vez, encontrar Megalodon de forma emergente enquanto estiverem no mar. Maravilha. Então, voltou os Mega. Com o naufrágio da baleia assassina agora. Que deu ele. Limpo. A área foi recuperada pelas ordens esqueléticas. As tripulações podem, mais uma vez, espiar a sinistra nuvem do navio no céu. Ou seja, voltou o Megalodon e voltou as frotas de esqueleto. Pico de atividade de Morrow. O poço avançado de Morrow's Peak parece agora estar adormecido devido à diminuição da atividade vulcânica. O que significa que as tripulações não encontrarão mais ameaças vulcânicas nessa ilha. Ou seja, Morrow's Peak não vai ter mais erupção. Encontro inimigos do mar profundo. Os sirenicos encontrados abaixo das ondas agora deixarão pausas mais longas entre o uso de suas habilidades para dar aos jogadores mais espaço para respirar entre os ataques. A lenda do equilíbrio das Ilhas Assombradas do Véu. As tripulações de Bergantino e Galeão agora encontrarão fantasmas adicionais durante a parte das Ilhas Assombradas dessa viagem. Quando comparadas às tripulações solo e dupla. Beleza. Então o equilíbrio da lenda do véu. Então agora vai ter mais fantasminha para quem está de Bergantino e de Galeão. Jogabilidade. Problemas corrigidos. Quando pego no raio de explosão de uma bomba incendiária. Enquanto estiver a bordo de um assaveiro. Os jogadores não devem mais serem empurrados para trás. A bola de fogo, né? A bola incendiária. Ela estava empurrando como um bombardeio, entendeu? E agora não está acontecendo mais isso. Larina mais uma vez oferece os emotes de barril. E o Rolling Dice. Então voltou novamente o emote de barril e o de dado de graça na Larina. Quando os jogadores tentam entregar o tesouro em um local incorreto. As dicas de ferramentas de suporte agora exibem claramente o local correto. Os jogadores não encontrarão mais pôneis perto de Fortes Marinhos. Como é que é? Pônei? Isso. Não sei o que seria pônei aqui. Os jogadores que recuperaram a tecla mais para menus radiais. Agora descobrirão que a tecla de atalho não está vinculada se a mesma for selecionada. Os jogadores que ativaram o teclado virtual enquanto jogam no console. Agora descobrirão que o bate-papo por texto continuou funcionando conforme o esperado ao mudar. Ah, não é aí. Ah, ao usar opções. Desativar a entrada do controlador no PC. A entrada do controlador agora será totalmente desativada. E não permanecerá mais disponível nos menus. Mano, essas coisas aqui inúteis eu vou ler rápido. Nem cheguei a ver os pôneis e já atiraram. Eu também não vi nenhum. Queria ter um pônei. Ia chamar Feather. Arte do trapaceiro. Era trapaceira no caso, né? Morrer em combate durante o encontro do capitão da guarida não faz mais o capitão desaparecer e resultar em um progresso bloqueado. Perfeito. A lenda do véu. Tripulações maiores não desblocarão mais progressos adicionais para a comenda da verdadeira lenda. Da lenda pirata. Itens de tesouros coletados após o encontro do Ghoul Shiguerrissons não devem mais desaparecer se a viagem for concluída antes de serem entregues. Ah, tá. Isso aqui era os itens que estavam desaparecendo na tru, né? Quando você colocava a pedra do véu, os itens do pé do capitão lá desapareciam. Quando uma pedra do véu é adicionada ao véu dos anciões, o efeito visual ainda pode ser visto mesmo quando se olha para longe do próprio véu. Beleza. A chance de neblina pesar durante o encontro do Ghoul Shiguerrissons foi reduzida. O efeito de áudio de impacto apropriado agora é ouvido quando o anciente phantom são atingidos com espadas. A tocha acesa de um sacerdote ancião não deve mais ser visível depois que eles aparecem. O véu dos anciões chegando ou sendo removido do navio de jogador agora é acompanhado por efeitos visuais. Perfeito. Mirar na entrada frontal de uma guarnição fantasma não previne mais danos à área próxima. Tá. Bele não deve mais desaparecer diante de sua lanterna durante as cutscenes. Meio ambiente. Os jogadores não devem mais ficar presos embaixo de galhos ou árvores nas ilhas dos fiéis antigos. Mano, que ilha do fiel antigo? Faithful é fiel? Old Faithful Island? Ilha do fiel antigo? Faithful é fiel? Que legal, mano. Os jogadores não devem mais ficar presos dentro das palmeiras em Ancient Spire Outpost. Shores of Gold. Ao se aproximar de um encontro com o Gold Hoarder, os jogadores não poderão mais ficar presos atrás da estátua de sereia localizada antes do seu covil. Beleza. Capitães dos condenados. Os jogadores não devem mais cair na geometria enquanto se movem pela ilha tesouro. Pela isla tesouro. Visual e áudio. As velas do navio vistas à distância durante uma tempestade não piscam mais. O cabelo curto do comandante naval não cruza mais com o jogador de uma variedade de tipos de corpo maiores. É mais os bugzinhos que a gente vê acontecendo, né? Quando o casco fantasma está equipado, todas as vigas da xalupa agora têm madeira de cor mais escura. A iconografia do título Ranking Fortune 30 de Atena foi revisada. Os alimentos que estão sendo cozidos não devem mais piscar visualmente ao alterar entre os estados de cozimento. As luzes brilhantes do naufrágio e da baleia sasera não estarão mais presentes quando a aventura está inativa. O efeito de luz brilhante de uma sereia não é mais extinto ao desviar o olhar da sereia. Ao ver o casco do barril bombardeio, os jogadores não devem mais ver partes brilhantes do casco desaparecendo à medida que se movem à direção dele. Quando o forte esqueleto de Arkfin Camp estiver ativo, as tripulações que descem para o Shrine não devem mais ouvir músicas sobrepostas dentro do Shrine. Ah, do Santuário. Os jogadores que equipam o Forest Blessing Costume 3 devem descobrir que seus cabelos ou armas equipados não interferem mais na máscara do traje. Beleza. Os grandes piratas que executam o share emote não devem mais ver as mãos de seus piratas se cruzando com o corpo. Beretta. Quando o Ritual School são devolvidos à Larina, a arte correta do Big Rats agora é usada nas notificações. O idioma português agora está escrito corretamente nas configurações do idioma. Os jogadores não podem mais ver uma lacuna de Trivin, Wild Rose e Blunderbass quando segurado. As armas bugadas, né? Isso aqui é bugzinho bobo, né mano? Que tipo, vai corrigindo. Com o Spring Blossom Figurehead ou cabrestante equipado, experimentaram um terremoto em Devil's War e não devem mais fazer as pétalas balançarem de forma irregular. Puts, e a tempestade? Balls colocados em cima do cabrestante lendário agora ficam corretamente acima do cabrestante. As linhas do bastão das cinzas renegados, queimados, agora tem efeito brilhante por toda parte. A linha do bastão de cinzas, bastão de cinzas. Dentro de um Ancient Vault inundado, os efeitos de bolha na água que jorra das estátuas agora aparecem de forma correta. Desempenho e estabilidade. Problemas conhecidos, e vamos lá, tá? Os jogadores podem experimentar os cenários em que encontram picos de pinga aleatoriamente durante o jogo, resultando em elásticos ou gagueira no cliente. Embora melhorias tenham sido lançadas na atualização 2.5.2, a equipe continua trabalhando em outras melhorias para futuras atualizações. Detecção de acertos de armas à distância corpo a corpo. Em áreas de ação intensas, os jogadores podem se ver disparando tiros ou aterrissando golpes que não causam danos aos seus alvos. Embora pequenas melhorias continuem sendo entregues durante nossas atualizações regulares, continuamos investigando e identificando outras melhorias na experiência de combate do jogador. Essa frase aqui, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, esse aqui foi o patch note. A gente leu mesmo, é isso que nós vamos fazer. É chato pra caramba, é chato pra caramba, mas pelo menos tá aqui o patch note. A gente pode ver futuramente aí, usar isso daqui pra alguma coisa útil. Mas aí tá registrado o patch note da última atualização agora do dia 12 do 5, né, de 2022, atualização que chegou o Peixe Leão, beleza? Atualizaçãozinha do Peixe Leão. Então, é isso, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na Rostinha, TTV, Barra Liga e Jurel. Lembrando que tudo isso aqui que a gente tá gravando aqui, tá sendo gravado direto na live, com a galera lá do chat. Então, se você quer participar mais assim do canal, chega com a gente lá de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã até o final de tarde, a gente fica lá fazendo live, beleza? De várias coisas. E no próximo vídeo a gente vai mostrar tudo isso aqui dentro do jogo. Então eu vou mostrar pra vocês os sets de armas, os novos emotes, o traje do peixinho, os emotes com o rato, com o caranguejo e tudo mais, beleza? Tchau, obrigado, até o próximo vídeo.